Olá, meus caros! Charles por aqui, continuando a nossa série sobre as 10 competências essenciais ao gestor de oficina. Nós vamos falar hoje da competência visão estratégica. E a visão estratégica aqui foi colocada, pelo aquele grupo lá de 50 donos de oficinas, como sendo a capacidade de alinhar as decisões e afazeres do dia a dia com aquela visão que se tem do futuro. Isso é a verdadeira visão estratégica. Não é meramente a visão de onde eu quero chegar, mas ter uma visão diária daquilo que eu estou fazendo hoje e medir se existe uma correlação, se aquilo que eu estou fazendo agora tem coerência com aquilo que eu quero alcançar no futuro. Essa é uma competência essencial, segundo esse grupo de gestores de oficinas, que você, como consultor, precisa encorajar, incentivar e fornecer os meios para que o teu cliente, gestor de oficina, consiga desenvolver. Ter uma visão de futuro nem sempre é tão difícil. Quem tem o mínimo de capacidade imaginativa consegue projetar uma visão para o futuro. A grande questão é se aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, se aquilo que são as minhas atribuições diárias, estão correspondendo àquela visão que eu tenho no futuro. Se eu estou sendo coerente hoje, a cada instante, naquilo que eu faço dentro da minha oficina, com o que eu quero que a minha oficina se torne no futuro. Foi assim que foi colocado lá no grupo EGO, Escola de Gestão de Oficinas, por esse grupo aí de pessoas maduras e de lá nós extraímos tudo aquilo que estamos conversando aqui nessa série. Se você ainda não está no nosso grupo de consultores, te convido, reforçando aqui sempre a existência do nosso grupo lá no WhatsApp de consultores, você é nosso convidado, o link está aqui na descrição desse vídeo. Espero te ver por lá, um grande abraço e até a próxima.